Oi, gente! Tudo bem com vocês, migos! Nesse vídeo aqui eu vim finalmente mostrar o que tem dentro da Inspirabox deste mês de março. Aliás, a gente ainda tá em fevereiro, mas essa Inspirabox é do mês de março, que é a Inspirabox Aquarela. E antes de mostrar certinho tudo que tem, aliás, quase tudo que tem aqui dentro, eu vou contar pra vocês como que funciona a Inspirabox e também dar alguns outros recadinhos. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve, porque a partir de hoje a gente vai ter vídeo todos os dias até semana que vem. Então, de verdade, se inscreve porque vem muito conteúdo legal por aí. E também aproveita pra me acompanhar no Instagram, tá bom? Então, vamos lá! Então, gente, a Inspirabox é uma box surpresa com itens de papelaria, que tem de 15 a 20 itens de papelaria. 10 dos itens são itens fixos, que vêm em todas as caixas, e os outros 5 a 10 itens são itens surpresa, que vocês não sabem o que é. E todo mês é liberada uma caixinha nova com um tema diferente. E entre o dia 15 e o dia 20 de todo mês, a gente libera uma nova caixa, que vai ser a caixa do mês que vem. Então, agora em março, entre o dia 15 e o dia 20, a gente vai liberar a caixa de abril, que tem uma temática diferente dessa daqui, desse mês. E uma coisa importante sobre essa caixa desse mês aqui, é que ela vendeu super rápido. Então, provavelmente, quando eu postar esse vídeo, a gente vai ter pouquíssimas unidades, ou então ela já vai ter esgotado. Mas não fiquem tristes, porque todo mês tem uma caixinha nova, e alguns dos itens que tem aqui, a gente vende separadamente lá na Inspira. Mas agora que eu já expliquei tudo isso, vamos lá ver, finalmente, o que tem dentro dessa caixa maravilhosa aqui. Bom, gente, primeiro que eu tive que mudar o formato da caixa desse mês, ela não é tão baixinha e nem tão comprida, porque um dos itens surpresa, ele era um pouquinho mais alto, então precisou ser essa caixa aqui, um pouquinho menor e um pouco mais alta. Aqui na frente, a gente tem o tema do mês, então Inspira Box Aquarela, com vários desenhozinhos. E aí, abrindo, peraí que tem que tomar muito cuidado, porque tem coisa que quebra aqui. Bom, abrindo aqui, vem a cartinha contando quais são os itens fixos... Opa! Contando quais são os itens fixos da caixa e também toda a temática. E aqui dentro, realmente, é o que importa, o que faz o nosso coração ficar bem quentinho, porque aqui dentro tem todos os itens da Inspira Box desse mês. Eu tô com o celular aqui do lado, e a gente vai ir acompanhando todos os itens fixos, e daí eu mostro alguns dos itens surpresa pra vocês também. Então vamos lá, começando com um kit básico de aquarela, que é esse kit aqui. Esse kit, gente, é um kit que eu uso muito, é um kit que eu tenho, que eu gosto bastante, e que eu já mostrei aqui no canal algumas vezes, inclusive, que é esse aqui de aquarela. São 12 cores, é da Léo e Léo. Ele é um kit bem completinho, com várias cores diferentonas, e ele também vem, ó, acompanhado com um pincelzinho, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um pincelzinho aqui que acompanha esse kit. E como eu falei, ele é um kit bem básico, pra quem realmente tá aprendendo, tá começando agora, tipo eu, que não sou nenhuma experta em aquarela. É um kit que eu gosto bastante, que eu uso super. O próximo item é um item que eu tenho certeza que vocês vão amar demais, porque é um kit de canetas brush pen. E, gente, sério, esse kit aqui com canetas de ponta pincel, tá vendo? Ele vem nessa maletinha fofíssima. São 12 cores diferentes, lindíssimas. A ponta dessa caneta é uma ponta que eu gosto bastante, porque eu consigo usar não só pra pintar, pra fazer aquele efeito de aquarela fake, mas também pra fazer lettering, porque é uma ponta média, e é uma ponta que não é tão molenga assim, e que eu acho que é um pouquinho mais tranquilo pra fazer lettering. Principalmente pra quem tá começando, tá treinando, porque te dá mais segurança. E eu não sei se eu falei, mas esse daqui é um dos itens que a gente vende de forma separada lá na loja, e faz muito sucesso, o pessoal gosta bastante, então achei que seria justo colocar nessa box aqui. O próximo item é uma caneta preta de ponta fina, e eu escolhi essa caneta aqui, que assim, eu uso uma caneta basicona, preta, de ponta fina, ela tem ponta 0.4, e eu particularmente gosto de usar pra finalizar meus desenhos. Então eu faço desenho a lápis, uso a aquarela, uso o brush pen pra colorir, e aí depois quando tá seco, eu venho com a caneta preta, e vou contornando o desenho, pra deixar ele mais bonito, pra finalizar ele. É uma caneta que eu gosto bastante, que tem a ponta não tão fininha, a ponta de ficar muito fino o traço, mas também não tem a ponta tão grossona, 0.4 é uma ponta bem ok. Depois nós temos uma washi tape decorada. Esse é um dos itens que varia de caixa pra caixa, essa washi tape aqui que eu tô mostrando, não significa que é a mesma washi tape que vai ir na tua caixa, tá bom? Então tem mudança de estampa das washi tapes, mas todas são decoradas, e são aquelas mais fáceis de rasgar, que dão um efeito bem bonito, quando a gente vai colar elas assim, meio rasgadinha. Os dois próximos itens são, uma borracha e uma lapiseira. A borracha que eu escolhi é essa daqui, em tons pastel, e a lapiseira também. A lapiseira é a Cisjoy 2.0mm, é uma lapiseira que eu gosto demais, demais, demais. E essa borracha aqui, também gosto bastante, ela é da Léo e Léo, e é em tons pastel, e também é uma chefe, e é uma chefe, é uma borracha que eu gosto muito. Então decidi colocar eles aqui, porque dessa forma você tem ali, o kit completo para desenhar. Você primeiro desenha com a lapiseira, depois passa a aquarela, apaga se for necessário, e então finaliza com a caneta preta. É a forma como eu faço os meus desenhos, que eu acho que funciona. O próximo item, gente, sério, é um item que eu estou apaixonadíssima, e eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar, por quê? É o recipiente decorado para misturar cores. Mas, quando eu digo que é um recipiente decorado para misturar cores, eu quero dizer que é o prático de gatinho, migos, e que tem partes douradas, barra o rose gold, eu ainda não defini muito bem isso, mas, cara, sério, só perfeito, eu estou realmente muito apaixonada, ele tem as orelhinhas aqui em cima, e é todo trabalhado com detalhezinhos em ouro, e, ai, gente, só perfeito, sério, esse aqui é um dos itens que ainda não vende na Inspira, mas que eu estou pensando seriamente em disponibilizar para vocês, porque ele é realmente muito especial, e, gente, é com certeza algo que você vai usar muito quando você for pintar os seus desenhos, por quê? Você pode pegar ali a tua caneta, riscá-la aqui um pouquinho, pegar o pincel, molhar na água, passar aqui, e depois passar no desenho. É o que eu já fiz muito aqui no canal, tem vários vídeos mostrando como eu faço essa técnica, e eu realmente queria trazer isso para a Inspira Box, só que de uma forma bem fofa, e, bom, eu acho que essa é uma forma bem fofa, afinal é um prato com uma cara de um gato, gente, fofíssima, sério, estou muito apaixonada, muito, 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 espero que vocês também estejam. Depois a gente tem um estojo pequeno, que é esse estojo aqui, gente, é um estojo transparente, você consegue ver tudo que está aqui dentro, e é um estojo legal para você levar por aí, porque ele é bem compacto, tá vendo? Ele cabe em tudo quanto é lugar, e eu tenho um desse, na verdade eu tenho dois, tenho um transparente assim como esse, tenho um outro rosinha, e eu uso demais, é um estojo que eu gosto bastante, porque ele cabe em qualquer lugar, mas também cabe bastante coisa aqui dentro. E eu não vou abrir ele completamente para vocês, porque tem alguns dos itens surpresa, e bom, não vou mostrar, tá bom? Então tá bom. O penúltimo item dessa lista, são os kits de adesivos temáticos, então eles vêm assim, olha que coisinha mais fofa, gente, sério. Daí aqui dentro, vem cinco adesivos diferentes, e vem dois de cada, então no total, são dez adesivos aqui dentro, eles vêm nesse saquinho, com a temática de box aquarela, de Inspira Box aquarela, e cada um desses desenhos foi pensado e feito por mim. Então tem ali o cavalete com a pintura aquarela, tem um copinho com água e tinta, tem também um godê com várias tintas, e tem também manchinhas de aquarela, que eu já tô pensando em como usar no Bullet Journal, porque são três cores diferentes. Essas manchinhas com certeza foram os meus adesivos favoritos, e vocês vão ver usando elas bastante por aqui no canal. E basicamente os adesivos ficam assim nessa caixinha super fofa. E o último item fixo é uma régua pequena. Essa régua aqui, ela é minha, as réguas que vão na box, elas estão guardadas numa caixa, e como elas são idênticas a essa daqui, eu tô usando essa daqui pra... demonstrar. Essa é a palavra. Só que essa daqui tá toda decoradinha, porque eu inventei moda aqui. Mas basicamente é uma régua pequenininha, que você consegue levar no estojo, e levar pra tudo quanto é lugar. E como em todo vídeo, eu vou mostrar alguns dos itens surpresas. Ó, eu vou mostrar dois, que são os meus dois favoritos, tá? O primeiro é esse aqui, que é um porta-lápis barra, porta-pincéis, que é uma cestinha, tá vendo? Ele é de plástico, mas a textura é como se fosse uma cesta. Então você pode pegar as suas canetas, pode pegar essas canetas aqui, se você não quiser deixar elas na caixinha, e aí colocar elas aqui, então botar em cima da mesa, pra decorar no teu cantinho de estudo. Enfim, é uma cestinha super fofa, que eu realmente tô muito apaixonada. E é um dos itens surpresa aqui agora, né? Mas tão surpresa sim. E o segundo item surpresa, na verdade, é meio que uma lembrancinha, sabe? É meio que um presente, porque fui eu que fiz. E são essas polaroides aqui, com dois pregadores. Peraí que eu vou abrir pra ficar mais fácil. Então, basicamente, é um kitzinho que vem com duas folhas de papel pra aquarela, cortadas no formato certinho. Então, ó, a gente tem essas mini folhas de aquarela, e tem também essas polaroides, essas mini polaroides. E aí funciona da seguinte forma, você vai pegar, vai fazer teu desenho aqui, usando tua aquarela, usando suas brush pens, usando tudo que tem nesse kit, nesse papelzinho aqui, seguindo as medidas certinhas. E depois você vai colocar ele aqui dentro, da sua polaroide. E pronto, você tem seu desenho aqui, guardadinho, com uma moldura fofa de polaroide. E aí que junto também, vem esses dois pregadores, porque se você quiser, você pode montar ali, um varalzinho com as fotos, ou então pregá-las no mural. E eu realmente espero que vocês gostem muito desse item aqui, porque foi feito realmente com todo o coração. Ele é um item bem artesanal. Realmente fui eu quem fiz todos os polaroides. E bom, é realmente um presente, eu espero muito que vocês gostem. E pra esse vídeo não ficar tão mais gigante do que ele já tá, eu não vou mostrar mais nenhum item surpresa, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar de todos eles. E bom, amigos, por hoje foi isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado da Inspira Box desse mês. Como eu falei lá no comecinho, essa foi uma edição que vendeu super rápido. Então, só de vez esgotada, não fiquem chateados, porque mês que vem tem mais. E alguns dos itens que vêm nessa box, a gente vende também lá na Inspira, só que de forma separada. Mas por hoje foi isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E dos itens que estão na Inspira Box desse mês. E ao longo dessa semana, a gente vai ter vídeo todos os dias. Então, eu realmente espero vocês por aqui amanhã também, tá bom? Um beijão enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Sai amanhã. Tchau! Tchau!